Pelo menos 10 imigrantes ilegais morreram esta segunda-feira no naufrágio no Mediterrâneo entre as costas de Itália e da Líbia. A embarcação, que teria a bordo cerca de 400 pessoas, foi localizada por um avião da Guarda Costeira Italiana no canal da Sicília. Navios da Marinha e da Guarda Costeira Italienas estão envolvidos nas operações de resgate perto de uma plataforma petrolífera. Cerca de 200 náufragos terão sido resgatados com vida. Estamos alertados para este drama. Agora procuramos formas de resolver. Espero que as respostas cheguem já no Conselho Europeu de junho. A Itália colocou problema no centro da sua presidência europeia. Este problema não tem a ver só com os ministros dos negócios estrangeiros, mas também com outros ministros. O naufrágio ocorre um dia depois da divulgação de outro incidente envolvendo imigrantes ilegais ao largo da Líbia. No domingo, as autoridades líbias informaram que cerca de 40 imigrantes tinham perdido a vida no naufrágio de uma embarcação na costa oriental daquele país. A embarcação transportava 130 pessoas.